O tiro da WR de frente, o baque que dá, quer ver pessoal? Ó, tá longe, viu? O alvo tá aqui, ó. Ó o barulho. É um tiro de 22, cara. Se não for mais alto, um pouco. Vamos ver a lata aqui. Ele tá atirando aqui. Atira no cano, é, atira no cano branco aqui embaixo, vamos ver. Ó pessoal, não dá fração de segundo nem um milésimo de segundo, quer ver? Ó lá, atravessa o cano e pegou no chão ainda. Dá no cupim ali pra mim, vê? A 47 metros que eu medi no rangefide, era do Afonso aí. Ó pessoal, ó, é 47 metros que eu medi no rangefide. Lá deu 78, o cara reclamou, hoje nós medimos no rangefide dele, deu 80 metros. Olha no cupim, ó, ficar um pouco afastado que voa pra lá. Olha isso, porrada de tiro. Nada a ver. O chumbo de 2 gramas, ponto 6. Chumbo pesadíssimo, pesadíssimo. É o chumbo que, de caça mesmo, sabe? Que deu bem nesse cano, é, da fiora, o cano longo. É chumbo com os raias. Tá beleza? Ó aí onde que ele tá lá, 47 metros medido pelo rangefide. Olha isso. Jogou terra aqui. Atira ele bem em cima no cupim. Na parte de cima, ó. Eu tô a 6 metros do cupim. Olha o vento que tá, ó. O vento mesmo. Viu aí? Olha o tiro que é. Não. Isso parece chumbo de 2 gramas, ponto 6. E parece um tiro de, de oitão. É mais forte do que o vinte e dois. Tem que usar supressor. Tá? Tem que usar. Dá um tiro aqui nesse cano de novo. A lata tá toda arrombada. Tenta acertar aquela lata da esquerda lá. É aquela sozinha lá. Vê lá se você consegue. Olha lá. Dá mais um tiro que o chumbo é pesado. Você tá atirando com ele mesmo? É com ele que tá atirando. Pois é. Aí, ó pessoal. Vou mostrar o chumbo pra vocês. Eu vou gravar bem de perto pra vocês verem o baque que faz. Olha o negro que tá atirando com minha carabina. Olha o cano da... Da fiora aí, ó. Vou lá no cano branco lá embaixo. Cara! Fiquei com surdo. Vamos passar aqui. Olha o pessoal. O chumbo tá bem nelas daí. Mas nós tá atirando com esse aqui, ó. Chumbo bateu, dormiu, cara. Tá? Chumbo pesado. Olha lá. Dois... Olha o que eu falei, ó. Dois pontos... Deixa eu focar. Dois pontos seis. Tá vendo aí, ó? Chumbo pesado. A carabina... A pressão dela aí, pessoal, ó. Pouco menos. Já deu vários tiros, né? Já. Dois oitocentos. Cento e oitenta bairro. Beleza? Um abraço. Tá sem foco aqui. O que que tá acontecendo? Tirar o zoom aqui. Ah, isso aí. E o Afonso que vem brincar com nós, vamos guardar uma carabina dele. Mais um tiro aqui pra nós ver. Olha o barulho que faz, pessoal. Não. É... É ficar surdo. É... É... É...